Eu queria deixar ao povo de Caxias, a todo o povo de Caxias, os nossos votos de um grande ano de 2015, o Natal também muito feliz e principalmente a minha mensagem vai para os idosos de Caxias do Sul. Nós estamos trabalhando muito nisso aí e eu tenho certeza que o ano que vem nós vamos ter grandes conquistas nessa área. Desejo a todos um Feliz Natal e que em 2015 o Brasil continue mudando para melhor e que as pessoas tenham no seu coração um sentido de humanidade e solidariedade sempre. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, replete muita saúde, muita paz e muita alegria para todos. Um grande abraço a todos. Este é um momento especial para dizer a você e a sua família muito obrigado e para desejar um Feliz e Abençoado Natal e um 2015 repleto de realizações, paz, saúde e felicidades. Feliz Ano Novo, Feliz 2015. Bom, eu quero desejar a todos, como sempre se fala, um ótimo Natal, um próspero Ano Novo. E eu gostaria de desejar a você um Feliz Natal e um 2015 cheio de amor, paz e luz e tudo de bom. Beijo!